O time do Oliveira marcado aos 4 minutos. É, sai próximo do gol do adversário, não armando tanto as jogadas. E aí, quando a Argentina começou a crescer no jogo, esse número 10, o Gonzales, jogador do São Lourenço, é um jogador muito interessante, bate muito bem na bola, ele batendo o escanteio. Obrigou o Luiz Guilherme a fazer duas boas defesas. A primeira foi essa, depois numa falta que ele bateu muito bem na bola. O Luiz Guilherme trabalhou bastante, jogo difícil para a seleção brasileira, claro. Legal, nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco voltamos com os números do primeiro tempo, canais ESPN e informação ao nosso esporte. Novo Gol. Motor VHT. Tecnologia em cada detalhe.